Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose A receita de hoje é um bolo cocada cremosa Gente, um bolinho de coco maravilhoso e que não vai farinha de trigo Bora lá pra receita? Olha, vamos precisar aqui de um leite condensado Uma colher rasa de fermento para bolo Meia xícara de leite Um vidrinho de leite de coco A marca é a que vocês preferirem Quatro ovos Cento e cinquenta gramas de coco ralado E duas colheres de margarina A minha margarina, gente, é com sal Por isso não precisa pôr a pitada Se vocês forem usar margarina ou manteiga sem sal Aí coloca uma pitadinha de sal, tá? Então vou começar colocando aqui, olha E a forma, gente, eu vou fazer nessa daqui Porque é a menor que eu tenho Se vocês tiverem aquela de buraco no meio, ó De pudim pequenininha, porque dá um bolo pequeno Então façam nela Como minhas formas são tudo de vinte e oito Tudo grandona Eu vou fazer nessa aqui de pão, tá? Não pode fazer até naquelas forminhas de empada Que fica bom, gostoso também Então vamos começar Então, gente, não vamos usar nem batedeira e nem liquidificador Vamos colocar uma caixinha de leite condensado Tá? A caixinha de leite condensado da marca que vocês preferirem também Já vou colocar os ovos aqui junto É só colocando aqui, gente, dando uma batidinha aqui Pra ir misturando tudo aqui, ó Leite condensado, os ovos Vou colocar aqui também A manteiga, a margarina Qual vocês preferirem Tá? São duas colheres É só ir colocando Agregando as coisas aqui e mexendo, ó Não tem segredo esse bolo Vou colocar aqui o coco São cento e cinquenta gramas Vou colocar um leite de coco Ó Um leite de coco Gente, ele fica bem sujinho aqui, ó Pra não perder Eu vou colocar um tiquinho de água aqui, ó Tá? Só pra tirar, ó Que dá dó, né? Ó Tá? Vou mexer Vou colocar meia xícara de leite A xícara é de duzentos e quarenta Vocês coloquem meia xícara Olha, gente, é bem líquido assim mesmo, tá? E coloquei aqui, ó Depois de bem misturadinho Eu vou colocar aqui o fermento para bolo Uma colher de sopa rasa Olha que bolo simples, gente É simples e é maravilhoso, ó Vou colocar agora aqui Na forma, tá, gente? Vou levar no forno a cento e oitenta graus E volto com vocês, gente A hora que estiver assado, tá? No forno a cento e oitenta Olha aqui, ó Fica líquido assim mesmo, tá? Volto com vocês quando estiverem assado Até já Pessoal, já assou o nosso bolo cremoso de coco Olha que delícia que ficou, gente Ele dá uma murchadinha Ele não fica muito alto Porque ele não vai farinha de trigo Gente, é só líquido Aí fica cremoso, tá? Tá quente ainda Vou desenformar para vocês E volto aqui para mostrar a consistência Pessoal, desenformei E agora eu estou colocando mais um pouquinho de coco aqui, ó Para ficar bonito, para enfeitar Gente, é cocadinha Fica bem crocantinha assim Bem assadinho o coco Olha que bonito que ficou, gente Na verdade, a gente fala bolo cremoso Mas na verdade é uma sobremesa Porque ela fica parecendo um pudim Fica com a textura de um pudim Tá quente ainda Mas bem gelado Pensa numa delícia que vai ficar Eu vou cortar para vocês verem a textura Mas ainda tá quente, tá, pessoal? Deixa gelar o que vocês vão comer Porque é uma sobremesa para comer gelada A gente fala bolo Mas tem mais textura de pudim do que bolo Tá? Então eu vou cortar para vocês verem Pessoal Depois que estiver geladinho Vai ficar bem mais firme Agora ele ainda tá quente Mas eu quero terminar o vídeo Que eu vou sair E quero deixar o vídeo terminado Dá uma olhada Mostra aqui perto, Fia, por favor Olha Aqui tá o coco ralado Que deu aquela queimadinha no forno Ficou crocante Olha isso, gente Olha essa maravilha aqui É um pudim, na verdade, tá? Pessoal É um pudim de coco A gente fala bolo cremoso de coco Mas olha aí É mais um pudim do que um bolo Espero que vocês tenham gostado dessa delícia Se gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau